Já fizeram marapouca pra pegar mulher bonita Também fizeram viajante e comer franga sem ser frita Goiadeiro de palavra fez a esposa andar careca Correu de piracicaba sem gabacha, mas não seca As meninas dos meus olhos nunca brigou com boneca A saudade do Matão é sucesso permanente O menino da porteira é indo pra muita gente O conto do Pereninha no rodeio fico manso Na longa estrada da vida eu vou correndo e não me canso Prefiro me ver cansado Se a morte for descanso O pagode em Brasília vai lembrar do meu Goiás Amado a do Goiadeiro, quantas lembranças nos traz Digo o menino foi morto, mas na história não morreu Onde em Barro fez a casa, onde Jesus se escondeu Quem já pisou no meu carro, garanto que já morreu Lá no morão da porteira ficou escrito um versinho A boca da Tereza é morta por abandonar seu ninho Busca um preto é quem levou a mulher do apaixonado Tem gente em cima da terra que não vale o passear Prefiro me ver sozinho Do que mal acompanhado Do que mal acompanhado